A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Iniciamos hoje na Rádio Rio de Janeiro um novo programa, que se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso. Esse programa será um programa assim um pouco diferente dos outros. Nós estudaremos sobre o Paulo, mas quais foram os ensinamentos do Paulo? Quais as experiências do Paulo que nós hoje podemos aplicar no nosso dia a dia? O que o Paulo conseguiu vivenciando aquelas dores, mas o que ele conseguiu atingir? Quem foi o Paulo de Tarso? Como tudo começou? Nós vamos estudar não só a biografia do Paulo, mas antes de Paulo, ele era o próprio Saulo, Saulo de Tarso, com as suas características, com as suas vivências, com as suas experiências, com a sua família, sua religião, até que um belo dia as coisas acontecem e ele para a vida e ele se transforma. Ele dá um salto em sua vida. Todo esse estudo dele sobre o Paulo, nós vamos focar principalmente nos ensinamentos. O que a vida do Paulo de Tarso pode nos ensinar agora, no nosso dia a dia? Será que está tão diferente a nossa sociedade? Será que os nossos pensamentos estão tão afastados daquela época de dois mil anos atrás, onde aquele jovem Saulo era tão prepotente, ele tinha uma visão tão limitada da vida, com tantos preconceitos? O que fez o Saulo mudar? O que fez o Saulo mudar a sua conduta, a sua visão de mundo? Será que só foi apenas por ele ter tido uma visão de Jesus? Será que é apenas um efeito mediúnico? Será que apenas uma aparição poderia transformar tanto alguém? Será? E as pessoas que realmente conviveram com Jesus no dia a dia, aprendendo, tendo as experiências, Essas pessoas mudaram? Algumas sim, outras não. Bastava conviver com Jesus, saber sobre Jesus para mudar? Se fosse assim, todas aquelas pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus, que estavam no dia a dia com ele, teriam mudado. Se fosse tão simples assim, quantas pessoas tiveram situações de grandes revelações e não mudaram? Então, não é o que vem de fora que faz com que a pessoa mude. Se nós reencarnamos com esse único objetivo de nos transformarmos para melhor, nos abadurecermos, crescermos, evoluirmos, então nós temos que buscar esse mecanismo. No livro dos Espíritos, a questão 909, o Kardec pergunta aos Espíritos assim, A pessoa sempre pode vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Esta é uma pergunta muito interessante, porque nela Kardec coloca toda a responsabilidade de mudança nas mãos do indivíduo, nas nossas mãos. Na questão 919, o Kardec faz uma pergunta também muito interessante. Quando ele pergunta para os Espíritos, qual é a maneira mais prática, qual a maneira mais prática, eficaz, que tem a pessoa de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Nesta questão 919, o Kardec usa palavras muito fortes. Ele pergunta qual é o meio prático, e não só prático, como o meio prático mais eficaz. Ora, uma coisa prática é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer. É algo sem nenhuma complicação, é uma coisa que é muito prática, é fácil de fazer. E ele não só quer uma coisa prática, mas ele quer, além de ser prático, seja o mais eficaz. O que é uma coisa eficaz? É que não tem erro, você faz e funciona. É como o interruptor de acender luz. Ele é prático e fácil e eficiente. Então, Kardec pergunta nesse sentido. E para essa pergunta 919, ele em busca desse meio tão prático e eficaz para que a pessoa se melhore nesta reencarnação. Que nesta reencarnação ela resista aos arrastamentos. E os Espíritos respondem o quê? Um sábio da antiguidade já respondeu? Conhece-te a ti mesmo. Esta resposta, ela coloca em nossa mão toda a responsabilidade de evolução, de maturidade, de crescimento espiritual. Porque só depende da gente. E o Saulo, para se transformar em Paulo, ele passou por esse momento. Esse momento de reflexão, esse momento de recolhimento, de conhecer sobre si. Porque não bastou apenas ele ter tido a visão em Damasco de Jesus. Ele se recolheu. Ele foi ao deserto, nessa busca de ficar com ele mesmo. O Saulo foi se calar, para se ouvir, para se buscar. Nesse momento ele ainda era Saulo, né? O que o Saulo fez nessa busca foi o momento que ele estava decidindo progredir espiritualmente. Porque nós vamos estudar alguns livros e o próprio Emmanuel, no prefácio do livro Paulo Estevam, ele coloca que o Saulo, ele não era um ser predestinado a ser Paulo de Tarso. Mas ele fez da caminhada dele uma missão. Foi uma decisão pessoal dele se transformar em quem ele se transformou. E isso fica a grande dica para todos nós, o grande consolo. Porque muitas vezes, até no meio espírita, nós escutamos muitas pessoas falarem e eu acho até desanimador, por um lado. Embora quando as pessoas falam, elas falam no sentido de dar esperança. Quando se fala, ah, está muito difícil mudar, então a gente tem tantas reencarnações mais para frente. Nesta reencarnação eu não vou conseguir, então vou deixar mais para frente. A ideia é até de um acalanto, é até de esperança, informando, olha, vem outras vidas. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos acomodar pensando apenas que vamos ter outras vidas, que nós as teremos. Mas sim, o que que eu posso aproveitar agora? Qual a diferença que eu posso fazer, eu, espírito, no meu processo de evolução, qual a diferença que eu posso fazer agora? Este poder está nas minhas mãos. Então, é este poder que nós temos que dar um enfoque muito grande. As próximas reencarnações que nós vamos ter, essa próxima que já já chega, porque nós vamos desencarnar. Eu quero dar um outro passo, eu não quero ficar estagnada nesta, para dar um pequeno passo na outra. Porque às vezes nós escutamos falar, ah, a natureza não dá salto, tem que ser devagar, tem que ser devagar. Mas quando estudamos a obra de Saulo, por exemplo, nós percebemos que ele, com o seu ponto de vista, veja, com a sua tomada de decisão, ele deu um salto muito grande. Porque, veja, Saulo, se transformando como pessoa, e ele trocou até de nome, porque ele já era um homem tão renovado, que se colocou o nome de Paulo, ele, como Saulo, foi um assassino. Saulo, ele apedrejou o Estevão, ele teve as suas ideias muito voltadas para quem não era fiel à religião dele, mereceria a morte. Então, ele era uma pessoa muito preconceituosa e tinha lá cometido seus crimes. E veja, de um criminoso, ele passa a ser um porta-voz do Senhor. Mas com o coração na mão, com uma dedicação profunda, se tornando realmente um apóstolo. E essa decisão se deu por conta do autoconhecimento, por conta da vontade dele de mudar. Então, o nosso Paulo, ele sim, deu um grande salto, muito grande, porque ele quis. Ele se conheceu e ele quis porque ele olhou o horizonte e ele enxergou que ele poderia progredir. E ele foi na velocidade que ele pôde. Então, Kardec, nessa questão 919, ele, os Espíritos dizem que esse momento, né, dessa decisão para querer um meio prático, para evoluir, um meio prático e eficaz para evoluir nesta reencarnação, a resposta é conhece-te a ti mesmo. E voltando à pergunta 909, quando ele, Kardec, ainda pergunta, mas a pessoa pode sempre vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Olha que essa pergunta, ela é de muita responsabilidade, porque o esforço é de cada um. E nós precisamos primeiro saber quais são as nossas más tendências. Então, você que está nos escutando, pense, quais são suas más tendências? Quais eram as más tendências do Saulo? O Saulo era preconceituoso, era vaidoso, prepotente, arrogante, só a religião dele estava certa, racista, não conseguia agregar nada que não fosse do mundo religioso dele, que não fosse da sociedade que ele participava. Então, um camarada que discriminava tudo e todos. E ele, nesse processo, quando ele vai no autoconhecimento, que percebe essas más tendências, e aí nós vamos entender essa pergunta, que a resposta dos Espíritos para ela é sim, sim. O que é esse sim? Sim. A pessoa sempre pode vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços. E olha que detalhe que esses Espíritos, eles acrescentam assim, ó, e às vezes com esforço insignificante. Olha, esse esforçar de uma maneira insignificante é pouca coisa. Então, o que a gente pode realmente mudar? E aí eles continuam falando assim, olha, o que falta é a vontade. Será que nós temos a vontade, a real vontade de evoluir, de crescer, de mudar? Será que quando nós nos questionamos, puxa vida, Saulo se transformou em Paulo, eu conseguiria? Partindo, né, da ideia que nós, que estamos aqui estudando, nós não temos uma vida como Saulo tinha. Uma vida de perseguidor, uma vida de que realmente matou alguém. E mesmo assim, ele deu um salto. Nós já passamos por essa fase, muito provavelmente, de vidas passadas, de ter matado alguém. Por que que nós agora achamos tão difícil empregar nossos esforços, nossa vontade para realmente mudar? Amadurecer espiritualmente, conseguir um espaço entre os Espíritos superiores, querer ser um mentor, pensar com um mentor, deixar as nossas mesquinharias. Porque foi isso que, na verdade, que o Saulo fez. E ele fez porque ele quis. E os Espíritos, nessa resposta, eles têm uma frase que realmente me impactou bastante, essa frase, porque eles lamentam. Tem uma interjeição que eles falam, ah, como que eles quisessem dizer assim, ah, que pena, puxa vida, né. Se lamentando. A frase dos Espíritos é esta, ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Os Espíritos nos acompanham e eles percebem que o nosso esforço para as questões espirituais ainda são poucos. Por que será? Será que é porque nós não confiamos nessas orientações espirituais? Porque se nós confiássemos, se a nossa fé na imortalidade da alma, se a nossa fé na evolução dos Espíritos fosse grandiosa, fosse verdadeira, nós colocaríamos os nossos objetivos no nosso crescimento, amadurecimento espiritual. Se nós ainda não vivemos assim, é porque nós não conseguimos vislumbrar essa evolução. E aí nós precisamos descobrir um meio de chegar até nós mesmos. Porque isso significa que nós estamos tendo conhecimento, mas ainda nos falta a consciência de lutarmos para que nós, cada um, rompa essa barreira da acomodação, como o Saulo fez, se entenda, se descubra, se defina e realmente trace um programa de evolução espiritual. Porque, na verdade, nós reencarnamos para isso, para evoluir. E cada um de nós tem que saber como é que está a sua evolução, por onde anda a sua evolução. Então, o Saulo de Tarso, que vem a ser o Paulo de Tarso, ele é este ser, que, através de vários livros que nós vamos estudar, principalmente o livro Paulo e Estevão. Esse livro é uma obra mediúnica, trazida pelo médium Chico Xavier, onde o Emmanuel vem contando a vida de Paulo, esse encontro dele com Jesus e essa mudança dele. vem falando, inclusive, sobre o Estevão, que até então o Estevão estava no anonimato, mas que nós vamos encontrar uma referência do Estevão nos Atos dos Apóstolos, que quando nós começarmos o estudo, propriamente dito, nós vamos fazer essa referência. Então, esse livro Paulo e Estevão, na verdade, ele vai ser o livro, assim, principal que nós vamos estudar aqui. Principalmente nós espíritas, porque esse livro, ele aborda com muitos detalhes a Casa do Caminho, que, na verdade, foi o primeiro centro espírita, a Casa Espírita que teve. Foi o momento, foi a Casa de Caridade. Foi o momento onde, realmente, os cristãos se encontravam ali para aplicar todos os ensinamentos do Cristo. Então, nós espíritas, que dirigentes de Casas Espíritas ou frequentador, em alguns momentos deste livro, quando ele vem abordando como funcionava a Casa do Caminho, em todos os segmentos, realmente é um grande ensinamento, porque ele aborda as questões financeiras, administrativas, doutrinárias, mediúnicas, assistenciais, ou seja, todas as áreas que têm uma Casa Espírita, tem a Casa do Caminho. E ele vai de uma maneira muito firme. Uma das coisas que, assim, me chamou bastante atenção é quando ele chega à Casa do Caminho, que ela já existe, o Pedro e os outros apóstolos já estão lá trabalhando na caridade, e é uma casa que funciona 24 horas, né? A obra assistencial, 24 horas, acolhendo ali os doentes, os sofredores, alimentando. E quando Paulo chega, ele já é Paulo, porque ele já ouve a transformação dele de Saulo para Paulo, uma das coisas que me chamou muito a atenção, quando ele chega, ele percebe que a Casa tem muito trabalho físico, tem muita transpiração, né? Muito trabalho físico de acolhimento, de fazer comida, de cuidar de doentes, tudo mais. Mas ele percebe que falta inspiração na casa. Ele percebe que ninguém estuda, que ninguém lê os Evangelhos de Jesus. Que todos estão preocupados, mesmo dentro de uma visão amorosa do Cristo, mas eles estão preocupados e estão dando um peso maior às questões materiais. A ajuda material, a ajuda do corpo, da doença, da saúde, da fome, da alimentação. E aí ele percebe que estava faltando o alimento principal, que é este alimento que a Casa Espírita tem a responsabilidade de dar. Que a rádio também, a Rádio Rio de Janeiro, nos dá esse alimento, que é esse alimento da alma, que é o alimento dos ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos dos Espíritos, porque sim, com eles, em qualquer momento, em qualquer época, de hoje em diante, até a eternidade, nós vamos estar alimentados. Porque nós vamos estar com os meios de entendermos as esperanças, as consolações, os sofrimentos. E este alimento é o alimento da alma. Um outro livro que nós vamos estudar é um livro do Rui Kramer. Inclusive, o Rui Kramer já teve um programa aqui na rádio. Nós vamos, em alguns momentos, escutar alguns áudios dele também, que são muito bons. Mas, se eu não me engano, foi na década de 70, 80, que ele teve um programa aqui na rádio sobre o Paulo. E esse programa que ele esteve na rádio, ele conseguiu até fazer... As pessoas pediram tanto que ele fez um livro, que se chama Paulo, um homem em Cristo. Que, pelo que eu vi, eu ouvi o programa, que eu peguei a gravação aqui, e li o livro também. Então, muitas coisas que ele falava, praticamente tudo que ele falava no programa, ele fez esse livro. Que é um livro muito rico, que vai nos ajudar muito a entender essa trajetória de Paulo. É uma coisa muito bacana. Tem um outro livro, que é do Alírio Cerqueira. Que se chama O Legado de Paulo de Tarso, ao Cristianismo, Rede Vivo. É um livro muito legal, porque ele faz uma reflexão psicológica, transpessoal, consciencial, das cartas de Paulo. E ele faz uma adaptação ao movimento espírita atual. Então, no momento que nós chegarmos às cartas de Paulo, nós vamos estudar esse livro também, para que situemos o Paulo no dia a dia. Para a nossa evolução, para o nosso entendimento, o melhor é estudar Paulo nos dias de hoje. Porque, para não ficarmos apenas na questão da biografia, e estudar aquele Paulo tão distante. Mas Paulo, ele é atual. E qualquer um de nós, se decidirmos focar na nossa projeção, no nosso projeto espiritual de evolução, nós também seremos um Paulo. Isso depende de cada um de nós. Porque Paulo de Tarso é uma consciência espiritual, de estar encarnado, e realmente querer progredir. Aproveitar a reencarnação, para progredir. Paulo de Tarso, ele é um exemplo tão perto, que qualquer um pode segui-lo a qualquer instante. Mesmo porque ele tem exatamente as nossas mazelas. Ele vem exatamente com todas as questões espirituais, as bagagens de vidas passadas, que nós também temos. Mas ele teve uma coisa diferente. Ele teve a vontade de querer mudar. E essa vontade, nós temos que despertar em nossos corações. Como o Leão Denis fala, para a frente e para o alto. Nós temos que ter esse anseio, essa vontade, de nos tornarmos espíritos superiores. E agora é a hora. Então, por hoje ficamos por aqui. E no próximo programa, nós iniciaremos o estudo. Muita paz. Você ouviu, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.